Bom, a gente vai fazer algo diferente nesse vídeo aqui, que vai ser, ó, filézinho, filézinho. Provavelmente você lembra, meu amigo, do Roblox há um tempo atrás. A não ser que você tenha entrado esse ano ou ano passado, então não vai adiantar de muita coisa. Mas, meu amigo, eu vou te mostrar o Roblox em 2017, em 2012, em 2011, então fica nesse vídeo até o final que eu vou te... Eu vou mostrar aqui tudo pra você, eu vou rolar, não é nenhuma imagem não, amigo, é só Roblox aqui e eu vou te mostrar. A evolução do Roblox de 2011 até 2021 e 2022, que já vai estar vindo aí. Então, assiste esse vídeo aqui até o final, se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, ô cara. Se você ainda não é inscrito, você sabia que mais de 60% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas? Isso dá em torno de 70 mil pessoas, então se inscreve aí, bora lá, vamos nessa, eu não vou nem me esticar demais. Então, deixa o like também e é isso, assiste até o final, porque senão o Bob Esponja vem aí e morre seu pé de noite. Então, vambora pro vídeo. Você deve estar se perguntando também como é que eu vou fazer isso, meu amigo, eu vou usar dos meus poderes, das minhas mágicas, e eu vou mostrar pra vocês o Roblox em 2017 primeiro, né, porque aí o meu poder é muito mais fácil, então bora. Opa, conseguimos, isso aqui é difícil de fazer, tá, mas bora lá, gente, esse aqui é o Roblox em 2017, tá, mais precisamente em fevereiro, então não vem descontar em mim não, mas beleza, vamos nessa aqui, ó. Olha como é que era a página de login na época, era login no Roblox, beleza, a gente podia colocar o usuário, a senha e a gente também podia se logar com o Facebook, acho que essa função aí não existe mais, eu até trouxe pra vocês uma notícia aí que não teria mais ser possível fazer login com o Facebook, mas ok. Aqui, você não é membro, faça, seja membro, se inscreva pra você fazer amigos, fazer construções, alguma coisa assim. E aqui a gente tinha a posição de jogar com os Ghast, amigo, ó, se liga, se liga, não, vamos jogar com os Ghast, ó, você pode começar jogando primeiro com o modo visitante, então vamos virar Ghast. Então vamos nessa, vamos nessa aqui, ok, já tá indo, ok, nossa, cara, esse daqui é muita nostalgia, cara. Acho que a maioria de vocês começaram a jogar em 2017, né, 2017, 2018, alguma coisa assim. Ô louco, que demora. Aê, tá carregando, vambora, aqui ó, a gente já chegou, olha como é essa página, meus amigos, olha isso, que beleza, cara, que beleza, só as nostalgias, ok? Então vamos nessa aqui. A gente tinha aqui o nosso queridíssimo Gile Break aqui com exatos 27 mil pessoas, 27 mil. A gente também tinha o Meep City com apenas 13 mil pessoas, a gente tinha o Shark Byte com 13 mil, o Lumbertack com 2, meus amigos, com 8 mil, a gente também tinha o Restaurante Tycoon com 8 mil também, a gente tinha o Foto Forces com 7 mil, o Bakes Valley com 7 mil, cara, muita nostalgia isso daqui. Olha meu queridíssimo Zumbi Rush com 2.800 pessoas, ok, né? A gente tinha o Blox Bugger só com 4 mil pessoas, a gente também tinha o Blox Royale Tycoon, que isso aqui era na época lá do Clash Royale, cara, que tava tipo super popular, o Skape Ron com 8 mil pessoas, cara. Olha o B-Hope Maps aqui com 2 mil, a gente também tinha, cadê, 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 cadê? Ó, logo, dá pra gente ver mais o Meep City aqui, beleza, vamos clicar em ver mais porque eu quero ver o Murder. Pera aí, não vai? Ah, vai sim, cara, olha isso, que maravilha, que maravilha, que estupendo. Beleza, aqui eu acho que não carrega mais, então é isso, gente, infelizmente não carrega mais a partir daqui. Mas relaxa, eu fico nesse vídeo porque isso daqui é só 2017, tem mais coisa aqui pra mostrar pra vocês. Infelizmente é um pouquinho limitado aí os meus poderes, mas relaxa, que a gente vai voltar, meus amigos, pra um tempo melhor, ok? A gente vai voltar, que tal, vocês já pensaram como é que era o Roblox, tipo, há um tempinho atrás? Porque, tipo, a gente tem Roblox em 2017, 2018 ali, palanguando, tá ligado? Mas vamos ver agora o Roblox, meus amigos, o Roblox em 2015, cara, 2015. Vocês vão ver como era doido o Roblox em 2015, então, bora lá, vou usar meus poderes de novo e vambora. Isso, tá na tela, o Roblox em 2000, e não, em 2015 não, cara, em 2015, cara, 1º de Março de 2015, cara, olha isso. Olha essa doideira, cara, eu já entrei até aqui num jogo aqui doido, que isso, cara. Vamos ver como é que era, cara. Oh, deve ser muito louco isso daqui, meu Deus do céu. Está carregando, meus amigos, sintam isso daqui. Work at a Pizza Place. Olha essa thumbnail, meus amigos, que coisa linda, essa GFX sagrada. Olha isso, 2 mil pessoas jogando, cara. A gente tinha um catálogo de Raven com 2 mil pessoas jogando também. A gente tinha o Ski Resort e Snowboarding também, com 4 mil pessoas. Tava popular, cara, 4 mil pessoas eram popular. E, gente, eu vou mostrar pra vocês um jogo aqui sensacional, ó, se liga. Wicked Art Scopes 3, cara, eu gostava desse jogo, cara. Tipo, eu não peguei o coisa em 2015. Eu comecei lá em 2016 pra 2017 usando um Gash, depois eu criei a conta aí. Mas, olha aí, você gostava desse negócio aqui? Porque tinha o Springtrap na Thumb, era só isso que eu gostava. Olha o Innovate Rashes Labs, isso daqui não era eu que jogava, era um amigo meu de escola que jogava isso daqui, cara. Ô, você é louco, esse daqui dá uma muita saudade. A gente tinha o Speed Run 7. Speed Run 7, cara, que isso? O Speed Run X beta, 5 pessoas online, 1 pessoa online. Meu amigo, olha isso, cara, olha isso. Londo Aeroport. Cara, olha esse negócio, que doido. Made Paintball Streams, esse daqui era popular. Esse daqui era popular. E o Roblox High School que nunca deixou de ser popular, obviamente. Então, enfim, bolufas, né? Mas, ok, gente, ok. Eu posso até também depois tentar trazer esses jogos antigos, porque com certeza eles ainda estão no ar, ok? Mas vamos parar de enrolação aqui. Eu também tive uma ideia muito massa aqui, gente. Eu tive uma ideia sensacional. Eu posso também tentar trazer esses jogos aí mais antigos, ok? E fazer até uma listinha depois. Jogando jogos antigos no Roblox. Então, comenta aqui embaixo se vocês querem ver esse vídeo, ok? Então, se esse vídeo aqui der bom, eu posso até tentar trazer. Mas bora lá pro que vocês estavam esperando, né, gente? Pro que vocês estavam esperando o Roblox em 2013, gente. 2013, cara. Depois de 2013, a gente vai ter 2011. E depois... É, a gente vai ter 2012, depois de 2011. Então, bora, vambora. Mano, 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 mano. Pera, 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 pera. Se liga nessa página. Olha essa página. Que maravilhosa, de linda, cara. Olha isso. Não, me fala aí. Olha isso aqui. Que site criativo. Vamos lá. Crie uma conta de graça no Roblox. Primeiro, vamos selecionar aqui a data. Vamos colocar julho de 5 de 2012. 2012, cara. 2012? É, 2012. Mas a gente não tá em 2013? Ah, é porque na época não tinha esse negócio aí de tipo... Ah, você nasceu em 2013 mesmo? Mas vamos lá, gente. Vamos colocar 1999 aqui. Ô, louco. Vamos colocar boy aqui. Que isso? Sério que a gente vai criar uma conta? Tá de brincadeira que eu vou criar uma conta no Roblox de 2013. Ah, não foi? Ah, cara. Paz daí. Beleza. Vamos lá. É, vamos jogar como visitante, obviamente, né? Claro aqui. Porque, tipo, eu sou visitante da página de 2013. Estamos aqui, meus amigos. Roblox em 2013. Builders Club Games, cara. E tinha jogo exclusivo para quem era assinatura de BC. Muita gente vai lembrar disso daqui, meu Deus. Acho que pouca gente vai lembrar também. Porque muita gente aqui começou a jogar Roblox em 2017. Que nem eu. 2016, 2017. Mas, enfim. Olha isso. Que maravilha, cara. Nem tá carregando a foto. Que maravilha. Roblox mal, cara. Ou seja, o mercado do Roblox. The Walking Dead, cara. Nossa Senhora. Era só jogo de qualidade. Recome to the Neighbor of Roblox. Nossa, cara. Ô, se liga. Essa página aqui de qualidade, né, gente? Isso aqui tem página que não é de qualidade. E aqui tinha os gêneros. Isso aqui tinha a relevância popular. Vamos clicar no popular. Eu quero ver os populares. Cara, que maravilha. Isso daqui é maravilhoso, cara. Uma obra-prima de design gráfico. Misturado também com algumas coisas que eu não consigo descrever. Mas, cara. Que maravilha esse jogo aqui. Não carrega também? Incrível. Mas, ok. Olha como era o Roblox em 2013, gente. Isso daqui não é nem um pouco perto com a realidade de hoje. Mas, ok. Eu sei que vocês estão curiosos. Então, vamos lá, gente. Eu sei que vocês estão curiosos. Muito curiosos. Vocês querem saber como é que era o Roblox. Sei lá. Muito tempo atrás, né? Muito, muito mais tempo atrás. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês com os meus poderes. Mas, eles já estão bem limitados. Porque eu já gastei muito, né? Eu já fiz muitas passagens temporais aqui. Mas, vamos lá, gente. Eu vou tentar pra vocês trazer o Roblox na data mais antiga que eu consigo. Então, vamos nessa. Então, me apoia aí. Porque vai ser difícil isso daqui. Mas, bora. Bora lá. Vou tentar. Vou tentar. Essa aqui foi a data mais antiga que eu consegui. O Roblox em 2007, gente. Esse aqui é o Roblox em 2007. Olha como era isso, gente. Olha isso. Ultimate Paintball STF, cara. STF? Não. CTF. CTF. Confundi as siglas ali. Airport. Que não tinha nada, basicamente. Esqui sem... Olha não. Olha essas capas, cara. Olha essas capas. Isso daqui... Essa GFX aqui, cara. Isso daqui é tudo GFX em 4K. Não tem GFX melhor que isso daqui, não. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Acho que vocês estão, cara. Olha isso aqui. Tem coisa melhor que isso daqui? Não tem, amigo. Não tem. Isso aqui é o Roblox, gente. É em 2007, cara. Em 30 de junho de 2007. Ninguém mostrou isso aqui no YouTube, cara. Ninguém. Ninguém. Se você falar assim, não. Mas fulano mostrou não, cara. Ele não mostrou nada. Sou eu que estou mostrando. Olha isso, cara. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Eu posso também ter até jogado esses jogos de 2007, cara. Eu posso trazer um vídeo jogando esses jogos de 2007, cara. Meus amigos. Isso daqui era do Balacu Baco, hein? Balacu Baco. Imagina o Roblox Studio em 2007. Hum. Curioso, hein? Com essa belíssima capa aqui, né? Esse belíssimo jogo aqui. Eu vou até... Cara, eu estou gostando. Vou encerrar com essa belíssima foto aqui do jogo do Roblox de 2007. Então, o vídeo foi esse. Muito obrigado. Quem assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Tchau.